Camila Rodrigues vai trazer uma informação. Você tem carro? Você usa moto? Você não tem? Preste atenção também que pode chegar para você, que anda de ônibus, que você que anda de aplicativo, você que vai no mercado comprar mercadoria. Preço do combustível pode sofrer um novo reajuste. Conta pra gente, Camila Rodrigues. Pode não, Aloares. Vai. A Petrobras acabou de anunciar oficialmente que vai reajustar os preços da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. A gasolina vai aumentar 20% para as distribuidoras, cerca de 5%. Vai aumentar 20 centavos, perdão, cerca de 5%. E o óleo diesel vai aumentar 70 centavos, cerca de 14% para as distribuidoras. E a gente sabe que o impacto aqui na bomba para o consumidor direto é muito maior, porque tem o lucro, a margem de lucro das distribuidoras, e a margem de lucro, o transporte, e a margem de lucro também para os donos de postos de combustíveis. Vamos saber do pessoal, você já está sabendo? Está sabendo que a gasolina vai aumentar, o óleo diesel vai aumentar mais uma vez? Ué, fiquei sabendo agora na hora do almoço lá no jornal. E o que você acha como consumidora? Ué, eu acho que está cada dia pior, né? Não sei onde nós vamos parar, não. Como é que é o seu nome? Mara. Mara, obrigada pela sua participação. Ela resumiu bem, né, Oloara? Está cada dia pior. E aí isso tem gerado uma grande polêmica no próprio governo federal, no Bolsonaro, porque isso vai, isso contraria o que o Bolsonaro, o que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem pedido, que é para congelar os preços. Esse aumento da gasolina já é o terceiro este ano, e o aumento do óleo diesel já é o quarto também em 2022. E o presidente tem tentado congelar esses preços. Mas ontem, numa reunião de emergência, a Petrobras então decidiu aumentar mais uma vez os preços dos combustíveis. Como é que fica essa situação para o consumidor que precisa abastecer o carro e agora vai enfrentar mais um aumento aqui na bomba? Fica difícil, ainda mais eu que sou Uber, acho que dá danado agora, né? E aí a sua margem de lucro vai ficar menor? Menor, cada vez menor. Como é que faz para trabalhar? Nossa, está muito apertado, estou até pensando em desistir da profissão já. Como é que é o seu nome? Cristiano. Cristiano. E essa é a realidade de muitos motoristas de aplicativo, né, Laura, que a gente vem falando aí nos últimos anos, que muitos estão desistindo da profissão porque não estão conseguindo abastecer. Vou falar com o Márcio Andrade, que é o presidente aqui do Sindiposto, para explicar um pouco mais para a gente sobre essa questão, essa política de preços da Petrobras. Inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, manifestou sua insatisfação nas redes sociais e disse que vai convocar para segunda-feira uma reunião com os diretores da Petrobras para justamente saber o que está acontecendo com essa política de preços. Muito obrigada pela sua participação. O que a gente faz, Márcio? Não tem luz no fim do túnel? Boa tarde para você. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Nós, realmente, até o dono do poço está surpreso com esse reajuste, né? Nós estávamos trabalhando com a possibilidade da redução em função das medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional, no sentido de reduzir os impostos sobre os combustíveis. Então, pegou até os poços de surpresa e que os poços, inclusive alguns poços, durante a semana, final de semana passada e início dessa semana, começaram a reduzir seus preços para baixar seus estoques, esperando uma redução do valor, né? E foram pegos de surpresa hoje, inclusive, com pouco estoque e com um reajuste que a gente considera inoportuno por parte da Petrobras. E aí, como é que fica essa situação, né? Porque especialistas alegam que não só essa questão de congelar o ICMS, né? De retirar ou colocar a taxa zero resolve, já que a política é estabelecida também de acordo com o litro também, né? Do petróleo e com relação também ao mercado internacional, o dólar. Então, ou seja, é uma conjuntura de fatores aí que realmente definem o preço, né? Que definem o preço dos combustíveis, né? Com certeza. Todas essas medidas de redução de impostos e de aperto financeiro por parte de todos, ela é necessária para que a gente possa ter um preço mais acessível, que ele possa amenizar a situação que você falou do impacto aí da guerra, do preço do barril do petróleo do mercado internacional, do dólar. Quer dizer, todos esses fatores hoje no mundo inteiro estão influenciando. E governos do mundo inteiro estão também tentando medidas para minimizar esses impactos. Então, é muito válida a medida de redução dos impostos. É muito importante que isso aconteça para que o consumidor possa ter um impacto menor desses reajustes e para que a economia também possa ter uma reação nesse momento delicado de crise que vive o mundo. Agora, Márcio, a gente sabe que vai ser 20 centavos na gasolina, nas distribuidoras, 70 centavos no óleo diesel. Só que aqui no posto, vai aumentar quanto? Isso vai também de cada empresário aí, de acordo com a margem de lucro estabelecida? Sim, cada posto tem a liberdade de estabelecer seus preços de venda. Então, isso deve acontecer à medida que o posto toma a sua decisão. É um momento, como eu disse, delicado para o posto também, porque ele não sabe agora se ele aumenta, se ele espera a redução que deve vir em seguida, que a gente está aguardando, que essas medidas estão sendo aprovadas no Congresso. Enfim, então é difícil estabelecer o que vai acontecer daqui para frente. É um momento delicado de importância que todos nós temos que estar atentos, não só o empresário, mas também o consumidor, porque vai ter muita divergência, muita diferença de preços entre os postos, como já está acontecendo. E aí, um dos impactos também, né, eu acho que o principal impacto para as pessoas, famílias de baixa renda, é com relação ao óleo diesel, porque isso é usado pelo frete, que transporta a nossa alimentação, ou seja, é uma cadeia. Então, a comida também vai ficar mais cara, o gás também fica mais caro? Sim, com certeza o diesel, na minha opinião e na opinião dos economistas, sempre é o que pesa mais no bolso do brasileiro. Independente dele ter um veículo, quando o diesel é aumentado, o preço, e isso impacta todos os demais produtos e a cadeia econômica toda. Então, é importante que essas medidas que o governo está aprovando, mais uma vez, é importante que elas sejam efetivas, para que essa seja amenizada na vida, no bolso de cada cidadão. Oi, Eloari, sim? Eu estou acompanhando aqui, Camila, que o diesel vai subir em quase 16% na Petrobras. Quanto deve subir na bomba? Qual que é a previsão deles na bomba, né? Porque se a Petrobras vai aumentar 15, quase 16% o preço do diesel, quanto é que vai chegar na bomba? É, esse valor de 16% dá cerca de 70 centavos, né, nas distribuidoras. O Olaris quer saber se existe uma previsão, pelo menos pela sua parte aqui, como empresário também, de quanto que vai ficar aqui no posto, de quanto que vai ficar para o consumidor final esse valor. É, eu não tenho como definir isso, até porque cada empresário define seu valor, né? E nós temos muita diferença de preço, Olaris, em postos. Então, tem diferença, em cada posto tem um preço diferente. Então, é muito difícil estabelecer, e mesmo que eu tivesse essa informação, eu não posso passar para efeito de não ter problema com o CAD, né? De eu não estar influenciando a decisão de cada empresário. Então, isso é uma decisão única e exclusiva de cada empresário. Agradeço muito pelas suas informações. E, segundo a Petrobras, Olaris, esse reajuste se fez necessário, porque, segundo a estatal, há uma defasagem de preços, de acordo com o mercado internacional. E aí, a medida já começa a valer a partir de amanhã. Então, quem, como o Márcio falou, ainda não se sabe em que momento que esses combustíveis vão aumentar de preço, né? Aqui, pelo menos, a gasolina e o óleo diesel. Mas a gente sabe que o etanol, vou até passar essa pergunta mais uma vez para você bem rapidinho, o etanol, ele acaba sofrendo também esse impacto, né? Porque quem tem carro flex acaba migrando para o etanol, né? Sim, o etanol, a gente espera que mantenha-se o preço, né? A gente espera até que caia, mas mantendo já estaria de bom tamanho nesse momento, uma vez que estamos em plena safra. Então, a oferta do produto, mesmo que a demanda cresça nesse momento, acreditamos que a oferta será possível de se atender à demanda e o preço, pelo menos, manter como está, se não puder diminuir ainda. Agora, sim, te agradeço muito pelas suas informações, sua participação. Horas, agora a gente tem que aguardar, né? Para ver se realmente, como é que vão ficar os preços nos postos de combustíveis nos próximos dias. Infelizmente, a gente não está enxergando luz no fim do túnel, né? Só para a gente encerrar aqui, Camila, então, na verdade, é o seguinte, isso que foi aprovado lá em Brasília, de redução do ICMS, diante desse aumento, ou seja, vai ficar, no mínimo, elas por elas, né? Vai manter o mesmo preço, né? Março, essa redução, então, que foi aprovada do ICMS em Brasília, vai manter, pelo menos, os preços do jeito que estão, ou você acha que pode ter um impacto ainda maior, mesmo com esse aumento anunciado? É, a medida que foi aprovada, que já está aprovada, aguardando a sanção do Presidente da República, ela, no diesel, não deve afetar no Estado de Goiás, porque o ICMS do diesel em Goiás já é abaixo do valor máximo estabelecido na nova legislação. Agora, na gasolina, vai afetar, né? Então, mesmo com esse reajuste anunciado hoje pela Petrobras, a gente acredita que ainda vai ter uma redução no preço só com essa medida. Mas está em trânsito ainda uma medida, uma PEC, né? Que é uma emenda à Constituição, que deverá ser aprovada também, onde os Estados poderão abrir mão de 100% do ICMS do diesel, caso decidam por isso, e o Governo Federal reporia as perdas dessa arrecadação para os Estados. Então, essa segunda medida também é aguardada, a aprovação dela ainda no Congresso, que beneficiaria o diesel e, enfim, toda a economia e toda a população. Mas fazendo a conta, então, mesmo com esse aumento, e aí a aprovação de todas essas medidas por parte do Governo Federal, como é que ficaria o combustível para o consumidor final, então? Nesse primeiro momento, A gasolina ainda teria uma redução de aproximadamente, segundo alguns levantamentos, mesmo descontando esse reajuste já, em torno de 40 centavos por litro na gasolina. Na segunda etapa, com a PEC, é possível que esse valor abaixe mais R$ 1,00 e alguma coisa, na gasolina. E no diesel, esse impacto seria aproximadamente, aprovando a PEC, em torno do valor do reajuste que está tendo hoje. Então, ficaria com o preço estabilizado, caso entre em vigor, caso seja aprovado. O que é que falta para se aprovar? A PEC tem que ser aprovada duas vezes em cada casa do Congresso, duas vezes na Câmara dos Deputados e duas vezes no Senado. E ela está em tramitação. A gente tem uma previsão do Governo de, nos próximos 15 dias, ser aprovada essa PEC. Já a do ICMS, que limita o ICMS em 17%, ela já foi aprovada. Depende agora só da sanção do Presidente da República, que pode acontecer em até 15 dias. Pode ser que suba o preço do combustível, e depois abaixe novamente. Essa é a nossa esperança e nossa expectativa. Nós precisamos que elas sejam aprovadas para que a gente possa minimizar esse impacto, principalmente desse último aumento. Agradeço muito pelas suas informações, sua participação. É isso, né? Parece que a luz acende, depois apaga novamente. Vamos aguardar os próximos dias aí para saber se essas medidas que estão sendo adotadas pelo Governo Federal entram em vigor e dão um alívio aí para o consumidor. É, ou seja, enquanto tiver esse debate politizado sobre o combustível, é isso que vai acontecer. Ou seja, essa PEC do ICMS vai tirar dinheiro dos estados, dinheiro dos municípios, e não vai resolver o problema do preço dos combustíveis. Essa é a grande realidade que nós vamos acompanhar daqui para frente. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação. Obrigado.